Oi pessoas! Então hoje o que vai ter no meu canal? O que vai ter no meu canal? Hoje no meu canal vai ter você, porque aqui no meu canal você é especial E hoje nós vamos falar sobre a matéria, vamos logo lá pra matéria, né? Hoje vamos logo lá pra matéria, né? Vamos ver o que tem de saboroso pra hoje, né? Ou então para o futuro do nosso país, vamos ver? Coloque aqui seu emoji, né? Escreva, dê um oi, eu vou te responder Tá bom, queridos? Então vamos lá pra matéria, hein? Lira diz que PL das fake news não será votado e grupo de trabalho vai discutir novo texto Né? Olha aí, entendeu? Porque esse tal desse negócio da PL, da fake news, você sabe que é um perigo para a nossa democracia Né? Você sabe disso, entendeu? Por quê? Porque eles vão tentar censurar, eles não suportam o contrário Se falarmos o contrário do que eles pensam, né? Eles vão censurar, vão dizer que é desinformação Vão dizer um monte de coisa, entendeu? Embora tenham as provas, embora tenham as reportagens Tenham tudo, né? Embora tenha tudo na cara do povo Mas eles vão dizer, não, você está desinformando Não, você não está falando a verdade Não, vão te ferrar, né? Então você sabe que é esse o projeto dessa tal de PL, entendeu? O presidente da Câmara, Eduardo Lira Deputado Eduardo Lira Disse que na terça-feira, né? Que não há consenso para votar na PL Por quê? Por quê? Porque eles estão tentando de toda forma, né? Que aconteça essa PL e ele seja votada Ela seja votada mesmo, né? E ela seja depositiva Para que ela seja implementada, entendeu? Como às vezes não está tendo coro Aí eles ficam, não, 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 não vamos votar Não, 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 não vamos não sei o que lá Eles ficam fazendo isso o tempo inteiro, entendeu? Em vez de votar logo para poder tirar isso de linha Não, eles querem ficar lá, né? Disse nessa terça a PL, né? 26, tá? Conhecida como a PL da fake news, tá? A PL da censura Entendeu? Você sabe que é isso, né? Você não é bobo, né, gente? Você não é bobo nem nada, né, gente? Você sabe que isso daí é uma PL, entendeu? Da censura, né? Que quer lascar todo mundo Entendeu? E que grupo de trabalho do GT Seria criado para discutir um novo texto Sobre a regulação das redes sociais Para que regular as redes sociais? Por que as pessoas não podem Num lugar, todo mundo Ligares aí pelo mundo, gente Todo mundo é capaz de chegar lá e falar O que pensa, o que fala, o que pensa Se você fizer uma coisa muito terrível Tem já as penalidades das próprias Das próprias, é... Das próprias plataformas Não precisa você chegar aí e fazer Não, mas o governo, o governo não pode, gente O governo não pode ter o direito De falar o que você está falando É certo ou errado O governo não pode ter isso Entendeu? Isso é controle Controle em massa Tá? Não pode Não podemos permitir Entendeu? Fique de olho nos seus deputados Senadores e tudo mais O tema votou Ao debate público Após as críticas de Elon Musk Dono do X Antigo Twitter Ao Capa Preta Tá? Ao Capa Preta Matéria da Gazeta do Povo Também já mostrou o projeto Da PL 25 Poderia facilitar A suspensão de Conteúdo das redes sociais Critérios amplos E objetivos como Desinformação Tá? Em maio de 2023 A votação do texto Iniciado do PL Da Fake News Foi adiada E agora será Engavetada Tá? Diante da rejeição Do texto atual A saída Encontrada Pela câmera Foi Rediscutir a questão Segundo Lira A criação Do grupo de trabalho Para elaborar Um novo projeto Foi discutida Na reunião Dos líderes partidários Dessa terça E a ideia Conta com o apoio Incluído do governo Federal Lógico, né? Eles não querem Tirar isso Ninguém quer Não tem couro Não tem couro Mas eles querem Fazer de tudo Para conseguir Entendeu? Eles vão fazer De tudo Para conseguir Só que a gente Tem que estar de olho Entendeu? A gente tem que estar De olho, né? A gente tem que estar Observando tudo O que vai acontecer Eu olho para as pessoas Que eu votei E estou lá falando E vendo o que eles estão fazendo Se eles fazem coisa Fora da linha Comigo já era Entendeu? Comigo já era Então você, ó Perdeu uma Uma eleitora Perdeu Entendeu? Comigo é assim Já acabou Entendeu? Eu tenho os meus direitos Todo cidadão brasileiro Tem direito de cobrar Entendeu? De cobrar Dos seus deputados Aquilo que você acha Certo ou errado Entendeu? E isso todos nós Nós estamos vendo Que é um absurdo Esse negócio de inquérito Antes de fake news Tanto é que não está Dando votação Que eles ficam o tempo Todo reformulando o texto Não, vamos reformular O texto Não, peraí Vamos reformular o texto Vamos Vamos dar um jeitinho No texto Né? É o tempo todo Não, não tem que reformular O texto Tem que acabar Encerrar com esse assunto Né? Mas eles ficam Querendo Mas nós temos que estar De olho Em tudinho Que está acontecendo Tudinho Que está acontecendo Entendeu? Eu estou de olho Tudinho Que está acontecendo Entendeu? Para ver o que vai acontecer No final dessa história Né? Aí quando acabar Dizem que não Dizem que não Que o Brasil Não tem Aqui no Brasil Não tem ditadura Não Tem não Tem não Tem não O Brasil é livre Livre Entendeu? Ah, faça-me o favor Né? Livre É livre? É É verdade Né? Não estão fazendo De tudo Para ti Não Não Então não Então não Né? Abre o seu olho Minha amiga Enquanto é tempo Tá? Porque depois Não vai ter mais jeito Aí lascou Foi tudo Né? Então pessoas Eu espero que vocês tenham gostado Coloca aqui o que você acha Dessa história Eu vou adorar saber Sua opinião Então pessoas Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê um joinha Se inscreva no canal Aperta no sininho Deixa seu recadinho Para mim Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau